Olá, amigusa! Aqui é a PCT Desco, mais uma vez realizando o estudo de análise técnica para você que nos acompanha. Como sempre digo, são estudos e não sugestão de comprovenda de ativos. O meu objetivo é educacional. Então vamos lá, como eu estou chamando agora, né? Análise da crise, né? A crise do Covid-19, a pandemia, estamos já vendo luz no fim do túnel e não parece ser um trem desgovernado. Por enquanto, né? A gente vê aqui uma reação do índice Bovespa, né? A gente vê aqui, muitos falam, é um repique. Então, tivemos aqui, até batemos a máxima aí dos 78.846 pontos e a gente vê que tivemos muita volatilidade na semana. Mas o importante é que depois de uma, duas, três, quatro, cinco semanas, com quedas aí, tivemos uma configuração agora de reversão de alta, uma pinça de fundo e um consequente arame de alta, né? A mãe e filha, o arame de alta. O IBOV respeitou o suporte, né? Uma região aí de fundo anterior. É de fundo, não é defunto. Por favor, pessoal, agora com o coronavírus, só vê morte, né? De fundo, anterior, né? Na faixa dos 60.717, chegou perto a testar essa região de suporte e tá formando como um alento, esse arame de alta e essa pinça de fundo. Vamos dar uma olhadinha no Dow Jones. Olha só, o Dow Jones também não diferentemente, só que ao invés de formar uma pinça, ele formou um engolfo de alta, né? Olha só, uma semana com alta expressiva, né? A gente vê que tem muito ainda pra ser corrigido. A exemplo do Ibovespa, temos as médias e o High Low vendidos, né? O viés é todo de baixa, só o Kendall, aí uma configuração de figura de reversão de alta. Temos um suporte forte aí nos 18.555 pontos, Trump dando aí mais de 2 trilhões aí de auxílio aos Estados Unidos. Vamos dar uma olhadinha aí no DAX. DAX já tava dando sinal aí de melhora na semana passada, olha só. Já tinha aqui um Pinocchio Bar e agora confirmou a compra pelo Pinocchio Bar, né? Todo viés aí nas médias e o High Low são vendidos, mas fechou um gap deixado na semana passada, né? Isso é um bom sinal, né? Como eu digo, né? É um sinal aí de alento, mas a configuração de topos e fundos ainda se vê presente, né? Vamos ver aí o petróleo, né? Os futuros de petróleo estavam muito, olha só, caí num um, dois, três, quatro. Depois da quinta semana de quedas fortes, aqui um Harami de alta, né? Uma pinça de fundo, né? Uma alta discreta na semana, mas é melhor que nada, né? A gente vê aí os futuros de petróleo operando muito baixo, né? Fechando abaixo dos 22 dólares ao 21,90. O VIX, olha só o índice do medo, formou em um Pinocchio Bar de livro, né? Olha só a volatilidade, né? Caiu muito lá embaixo, né? Chegou a uma mínima de 36.2, né? Fechou a semana aos 65,5, mas tem aqui um Pinocchio Bar de livro, né? Uma figura de reversão baixista. O interessante é fechar abaixo da metade da sombra inferior, que é um sinal de venda do índice do medo. E o câmbio, né? A doleta, esse daqui é complicadíssimo, né? Porque o Paulo Guedes sinaliza a política de juros baixos, né? E o dólar formou um Pinocchio Bar, né? Numa região de alta, né? Que pode significar aí uma reversão baixista. Mas, pra falar a verdade, muito difícil o dólar aí ficar abaixo aí dos 5 reais, né? O governo tem feito leilões sucessivos, né? E essa política de juros baixos aí, não há como a gente ter juros baixo e dólar baixo. Infelizmente, isso é insustentável e Paulo Guedes deixou bem claro isso aí. Então, é isso aí, pessoal. Conta aí com o seu joinha. Por favor, deixa o seu joinha. Isso que nos faz continuar com o trabalho. Acessem meu canal do YouTube, acessem meu Twitter e conta aí com o seu joinha. Que Deus nos proteja aí contra a Covid-19. Saúde a todos, proteção aí, cuidem dos idosos, façam aí o isolamento necessário e que Deus nos proteja e até semana que vem, se Deus quiser. Abraço a todos e bons treinos e cuidem-se.